Bom, duas coisas podem parecer contraditórias. A primeira é que, por que uma Bienal de Livros discute a internet e as mudanças da rede? Ora, primeiro, porque toda cultura está se digitalizando, os livros estão se digitalizando. Não há contradição nenhuma ainda. Por que? Não é só que vai haver e-books, não. É que a própria produção, o compartilhamento de informações, os livros, para chegarem mais longe, eles precisam também se digitalizar. E uma outra coisa que eu falei, e que pode parecer contraditória, eu disse, na internet, no Brasil, as pessoas estão escrevendo mais do que lendo. E pode parecer estranho, mas não é. Quer dizer, 70% dos internautas brasileiros estão nas redes sociais, ou seja, estão escrevendo. Essa escrita, ela vai ajudar a alterar nossa língua, porque uma língua é viva, e isso é muito bom. Mas, o que não é legal, é que nós estamos com muitas informações à disposição, nunca tivemos tanto acesso à cultura, a livros, a textos, a conteúdos, a narrativas, e nós não estamos usando isso para incentivar a leitura. O Brasil tem indicadores fenomenais. 9% dos brasileiros, em 2010, escreveram em blogs. Esse número nos Estados Unidos é só 7%. Ou seja, nós estamos bem em algumas áreas, mas, aonde a gente está mal? Na leitura, no incentivo a essa prática vital, que é fundamental para que a gente possa criar mais, inventar mais, e para que a gente possa refletir mais criticamente sobre a vida. Sem leitura, a gente vai mal. E vamos aproveitar a rede para que não seja só uma rede de escrita, seja uma rede também de leitores.